Música Dizem que os homens, desde o tempo das cavernas, já sonhavam em contar histórias com imagens em movimento. Só em 1895, com a invenção do cinema, é que isso foi possível. De onde vem a ideia do cinema em Santa Maria? Santa Maria tem um histórico bem interessante. O fato de ser um núcleo ferroviário, para nós, é fundamental. É ali que se dá Santa Maria Cidade Cultura, Cidade Coração do Rio Grande, uma série de codinomes. Mas Santa Maria, Polo Audiovisual, vem de lá, vem da ferrovia. Dali os filmes começam a chegar muito rapidamente aqui. Tem relatos de 1897, ou seja, dois anos depois da descoberta do cinema, ou da primeira sessão. A dita primeira sessão oficial. Na França tem relatos de 1897, já teria tido sessão aqui também. Com filmes que rolavam no mundo inteiro. Então, a ferrovia nos ajudou muito. Inclusive, hoje a gente tem o fragmento mais antigo de filme registrado aqui em Santa Maria, na estação e na catedral. Tem uma grande pérola nesse filme, que é o fato de que tem a chegada do trem na estação. Nós temos a nossa chegada do trem na estação. Assim como os Lumière tiver, nós temos a nossa aqui. Santa Maria tem uma ligação já com o cinema, com o audiovisual já bem antiga e preservada. Tem uma tradição muito forte em cineclubes. E aí vem o clube de cinema, criado no início dos anos 50, que tem 10 anos, vai até o início dos anos 60, criado pelo Edmundo Cardoso. Então, esse clube de cinema, no meu modo de entender, ele faz com que a cinefilia em Santa Maria tenha uma virada, há um plot ali. Então, essa virada, porque as pessoas passam a participar do clube de cinema assistindo e debatendo o cinema. Tá, mas quando nós começamos a roteirizar a nossa história? Desde a década de 60, 60, 70, já existe demonstrações de audiovisual aqui em Santa Maria, né? Se filma os Amas Largas aqui na cidade, em 61, 62, um longa-metragem que traz, querendo ou não, uma equipe profissional de cinema para a cidade para filmar o longa-metragem. E aí, depois, tem uma outra história também muito legal, que é A Ilha Misteriosa, de 64, um filme feito em 16 milímetros. E, efetivamente, produção local na década de 70, com o movimento cine clubista e o movimento super oitista aqui de Santa Maria. Porque aí vem o Célio de Sous Brasil, já no final dos anos 60, 68, 69, fazendo os primeiros filmes em super oito, e começa uma geração a fazer super oito. A partir do ano de 1970, quando o Clênio Facim me convidou, ele e o Reinaldo Pedroso, me convidaram para a gente fazer um filme para uma peça de teatro. A partir daí, se criou, lá no Centro Cultural, com o Pedro Freire Júnior, um grupo de cinema super oito do Centro Cultural, que reuniu um grupo grande, mais de 20 pessoas, aqui de Santa Maria, estudantes da universidade, enfim, pessoas que gostavam de cinema. E a gente começou a estudar cinema, estudar, ver filmes, analisar filmes, debater filmes. E até que um dia a gente disse, vamos tentar fazer filme também. E aí começamos a fazer. E depois, avançando já, eu citaria o movimento criado pelo Sérgio Assis Brasil, dentro da Universidade Federal de Santa Maria, na década de 90, início dos anos 2000, com a produção de curtas, produção de programas de televisão e do Manhã Transfigurada. Mas que distração a minha, esqueci de apresentar o meu ajudante, Bernardo. Ele é escrivão da Vara Eclesiástica e também é o sacristão da nossa paróquia. Mas não decidiu ainda se vai fazer os votos. Pô, com tantas formas de contar histórias, por que a escolha dessa linguagem? Sempre tive as voltas com as imagens e os movimentos e os sons. A escolha audiovisual, pra mim, é uma escolha de vida. Eu me reporto pelo cinema, eu consigo contar histórias que eu queria contar. E aí eu conto através da entrevista com outras pessoas ou pela ficção mesmo. O audiovisual, ele sempre teve presente na minha vida, desde criança, com a questão do Super 8. A gente sempre teve Super 8 em casa e sempre fez filmes e fazia algumas coisas além do registro. A linguagem audiovisual tem a possibilidade de você, ao invés de explicar o que você está vendo, o que você está imaginando, você tem a possibilidade de criar essa realidade. Ação! É outra linguagem. Não é eu chegar e contar uma história ali e pronto. O pessoal se virar. Não, gente, tem que ter um cuidado quando vai, assim, passar pro pessoal o que tu quer. No meu ponto de vista, a linguagem audiovisual, ela é diferente das outras linguagens, porque ela consegue congregar as características específicas de cada uma das outras em um único produto. E misturando todas as coisas, a literatura, a música, os quadrinhos, né? Que eu sempre gostei da história em quadrinhos, eu acabei vendo que eu podia unir todas essas artes no audiovisual. E o resultado sempre me interessou muito. Eu sempre gostei de poder ver o impacto que o audiovisual tem em um grupo muito maior de pessoas. E como é a tarefa da produção de um filme santamarense? É difícil se fazer filme em Santa Maria. Tem as oportunidades e tem as dificuldades. A gente não consegue produzir sem recursos, né? Toda produção, ela necessita de recursos. Então, quando a gente fala em Santa Maria, a gente, às vezes, esbarra um pouco na questão dos recursos. Mas isso também não impede a TVO de produzir. Tem uma certa dificuldade, já começando nos acessos, né? A financiamentos, a outras formas de incentivo. Eu disse muito pouco justamente porque é muito trabalho para um retorno muito pífio. Esse retorno pífio, eu disse, não é questão de lucro. Eu estou dizendo a questão de manutenção de mão de obra especializada trabalhando com isso. E por outro lado, tem essa dificuldade de a gente estar afastado do polo produtor do Rio Grande do Sul, né? Que é Porto Alegre e dos outros polos do país, né? Do eixo produtor, no caso, do país que é Rio e São Paulo. Qualquer produção, ela vai ser desafiadora. A gente acredita que pode se fazer um filme de boa qualidade no interior do estado. Fazer um filme de ficção científica contando uma história séria, sabe? Sem ser trash, sem ser cômico, sem ser algo jocoso. Produzir aqui em Santa Maria tem o lado bom, o lado agradável, que é essa participação da comunidade, que acho que é importante em todos os filmes que foram feitos aqui. A comunidade sempre se envolveu. Antes, os filmes todos eram custeados por quem fazia, né? Ou praticamente quase sem custo nenhum. A gente gastava o quê com o carro, com a condução, com combustível, com um lanche para as pessoas. Enfim, era pouco o custo que se tinha para fazer o filme. Tinha que se fazer adequado à disponibilidade das pessoas que estavam colaborando para fazer o filme também. Então, era uma forma muito amadora de se fazer. Ainda é. Eu só mobilizo as pessoas em finais de semana. Até porque todos os profissionais que se envolvem com a gente se envolvem por uma questão de gostarem do processo que a gente está fazendo, de acreditarem na história que a gente está fazendo. A gente cria aquele ambiente muito bom, assim, na gravação, sério da gravação. É isso aí que não tem preço. Não tem retorno financeiro. Mas é aquela história que, se a gente é remunerado por alguma coisa, a gente quer remunerar todo mundo. Tem essas questões financeiras, que por momentos podem ser alguns entraves, mas eu acho que também tem muito esse lado criativo de a gente pensar em saídas e como é que a gente pode fazer isso. E Santa Maria é um lugar muito rico em histórias, é um lugar muito rico em paisagens. Então, assim, tem muita coisa para ser contada. Mas a partir do momento em que três produções de Santa Maria foram premiadas pelo prêmio Iessine, e que receberam um dinheiro razoável para a produção de filme, que houve, digamos assim, eu acho que foi nesse momento que se subiu um degrau na escala de produção do audiovisual na cidade. Onde houve um primeiro momento, primeiro estágio do profissionalismo, onde todo mundo foi, de certa forma, remunerado, bem ou mal, não importa, mas houve uma retribuição pelo trabalho que se fez. E as pessoas ficaram disponíveis por um período X de tempo para a realização desse projeto. Eu pensei que você pudesse fazer um trabalho para ele. E o que seria? Escrever uma carta. Ah, só isso? De suicídio? Produzir em Santa Maria é isso, é ir buscar recursos, é ir buscar tecnologia, é ir buscar conhecimento, trazer para a cidade e aperfeiçoar cada vez mais a produção local. Action!